Bom, galerinha, eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante mesmo e a gente vai continuar naquele ritmo. Quando o vídeo pegar 15 mil likes até eu lançar o próximo vídeo de XY, eu faço um filme de meia hora, velho, sério. Só que, mano, vocês têm que ajudar, mas a gente falou, ô, se eu falo e não falo, mas, mano, vocês não estão colaborando também, galera. Então, mano, vamos mandar pro máximo de amigos que vocês tiverem, mano, vamos mandar pra 2, 3, 4, 5, pra todo mundo, mano. E se inscreve no canal, que se rolar, você não pode perder, beleza, galera? Então, mano, ativa o sininho aí, beleza? Bom, já tivemos 2 vídeos no canal hoje, tivemos uma série nova de Mega Evoluções do Pixelmon e também tivemos Boruto aí no canal hoje. Então, mano, dá uma passadinha aí no canal e confere os vídeos, tá bom, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, amo vocês e fui! E agora, seu idiota, cadê você? Parece que esse cara parou de falar na minha cabeça. Ah, eu tenho que contar isso pra minha mãe. Ai, eu acho que eu vou contar só pra minha mãe. Porque se eu contar pra Bonnie isso, é perigoso ela surtar. Tá, vou contar pra ela. Mãe, 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 mãe. Oi, 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 o que foi? Cadê a Bonnie, mãe? A Bonnie foi buscar comida. Tá, tá, até é melhor que ela não tá aqui. Vem aqui, mãe. Ai, meu Deus. Ai, filho, o que aconteceu? Calma. Não, você não sabe o que acabou de acontecer, mãe Calma, filho Nossa, eu tô com sono, deixa eu dormir Não, 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 calma, calma, calma É muito importante, mãe, sério, é muito importante mesmo O que, filho, o que foi? Tá, eu fui Fazer algumas coisas e o meu tio Ele meio que entrou na minha cabeça, mãe Ah, como assim, filho? Ele consegue falar com a gente, mãe Ele me contou todos os planos dele O que ele quer com a gente Tá, tá, calma O meu tio falou com você Sim, 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 sim Isso não tá certo Tá, mãe, ele é um pokémon psíquico Ele consegue falar pela cabeça das pessoas Não, eu sei disso, mas não era o Porceus falar com você? Não, mas o meu tio não falou comigo Ah, o que o meu tio queria? Ele quer uma vingança contra a nossa família, mãe Uma vingança? Sim Por quê? Porque alguns anos atrás ele e o papai Eles se enfrentaram E o papai não lembra disso Seu pai não lembra disso Sim, porque o Mew Ele meio que apagou as memórias das pessoas Ué? Aí o papai, ele derrotou o meu tio E agora ele quer uma vingança contra a gente, mãe Mas... Mas... Tudo isso porque seu pai derrotou ele? Sim, mas o papai não derrotou ele Porque o papai era o papai O papai... O papai... Ele virou pedra, mãe, naquele dia Como assim seu pai virou pedra? Ele virou pedra E o amor dos pokémons fez ele voltar O que ele é hoje Tá, e daí ele derrotou o meu tio Sim, agora o meu tio de busca Vingança contra a nossa família Ai, meu Deus É pior do que eu pensava É, e sabe por que a gente tá nessa ilha? Por quê? Ele não consegue entrar nessa ilha E a gente tá capturando os pokémons mais fortes Pra ele controlar no seu exército depois, mãe Pera, mas... Mas a gente vai ajudar ele? Então, mas se a gente não capturar os pokémons A gente vai ficar fraco E ele vai atacar a gente Ai, meu Deus Eu tô ficando meio maluco com isso, mãe Eu também não tô entendendo nada E tem mais uma coisa, mãe Ai, eu tô com sono ainda Não, não, não Quer dormir Calma, 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 calma Calma, não vou dormir Calma Já acordei, acordei Calma Tá Ele falou que tava usando a gente Pra pegar os pokémons mais fortes, né? Sim Ai, ele falou que eu iria conseguir Mega evoluir os meus pokémons E você também Ele fala isso? Sim, olha o seu pulso esquerdo, mãe Um relógio Tá, como que o relógio apareceu aqui? Esse não é um simples relógio, mãe O que que é isso? É o negócio que vai fazer você Mega evoluir os pokémons pra ele, mãe Ai, meu Deus Você tá entendendo a noção da coisa? Tudo que ele polejou? Ah... Tô Mais ou menos E agora, mãe? O que que a gente vai fazer? Ai, filho, eu não sei Tá, mãe, vem aqui, ó Pra você ver Que não é mentira Eu vou mega evoluir um pokémon na sua frente, tá bom? Tá Ai, eu tô ficando meio louco com isso, mãe É só você? Ai, é Eu acho que não é só eu, não Mas eu acho melhor, mãe A gente não contato isso pra Bonnie Por enquanto Por que não? Porque ela acabou de ser sequestrada, mãe Ela tava sofrendo E acho que ela vai ficar meio mal com tudo isso É verdade Acho que é muita coisa pra cabeça dela A gente tem que tomar cuidado Pra ela não chegar perto da gente Enquanto a gente estiver falando disso Tá, mas acho que ela foi pegar comida Acho que ela tá bem, né? Sim, filho A Bonnie sabe se cuidar Mais ou menos É, mais ou menos Tá, vai Deixa eu te mostrar isso, então Tá, vai Vai, mãe Vem, eu quero te mostrar essa mega evolução Ah, filho Eu não acredito nesse negócio de mega evolução, não Por que não? Por que não, filho? Você nunca viu uma mega evolução antes? Não Você sabe que quando o papai e o grande já se juntavam Não era uma mega evolução Mas ele ficava bem mais forte, né? Ele ficava mais forte Mas aquilo não é uma mega evolução Tá Você quer ver, então, a minha mega evolução? Ai, eu não acredito nisso Já falei? Ai, meu Deus do céu Tá bom, mãe Tá bom, tá bom Vamos ali com os pokémons fortes Então eu quero te mostrar lá Tá Vamos, então Ai, ai Ó, quando eu mostrar Eu não quero Quero ver ninguém com medo daí também não, tá, mãe? Eu tô conseguindo mega evolução Ah, você acha que a sua mãe vai ter medo? Eu acho Ah, você tá achando errado, então, filho Eu acho, mãe Porque até eu tô com medo, mãe Ah, filho Você tem que parar de ter medo dessas coisas Ah, não É um super pokémon forte Que tá atrás da gente Ele tava controlando a minha mente Eu não tenho que ter medo, não Calma, filho Tudo vai dar certo Ah, eu não tenho muita confiança nisso aí, não, hein, mãe? Por que não? Ah, sei lá Ó, encontrei esse pokémon, mãe Esse daqui é o mesmo pokémon que você tem Lembra? Deixa eu ver Lembra? Esse pokémon de dinheiro é o mesmo pokémon que você tem, né? É, é o mesmo Olha o que o meu Charizard vai fazer com ele, mãe Calma aí, filho Calma Olha o que o meu Charizard vai fazer com ele, mamãe Olha lá, mãe Tem, mãe, evoluindo, mãe Na sua frente Como assim? Olha lá, olha lá Meu Deus Olha lá a cor que ele fica, mãe Ele matou o mesmo pokémon que você tem com um hit Você tem noção? O poder que eu tô aqui, mãe Como assim? Você viu isso? Não, não Eu devo estar dormindo ainda, é um sonho Não, você viu o que aconteceu, mãe? Ele mega evoluiu na sua frente, o meu Charizard Ai, isso não pode ser possível, não, não É coisa da minha cabeça Não é, mãe, não é Acorda, serena Acorda, serena Não é, mãe Eu tô falando que não é O Mewtwo tá fazendo tudo isso pra gente ficar forte mesmo E depois ele controlar ou clonar os pokémons E ter um exército de pokémons contra a gente, mãe Ai, meu Deus É muita coisa pra minha cabeça É, pra mim é também, mãe Entendeu? Agora a gente consegue mega evoluir os pokémons Ai Mãe, a gente tem que fazer um acordo Que acordo? A gente não vai mega evoluir nossos pokémons na frente de ninguém Tá, filha É até melhor Porque se alguém ver isso, a gente vai estar ferrado Ainda mais o papai O que o papai será que ele deve estar pensando da gente, mãe? Meu Deus, o seu pai Nossa, imagina o seu irmão, então Não, mas o papai, eu acho que ele deve estar numa jornada em algum lugar Porque ele sempre demora pra voltar Não, ele demora, mas a sua avó vai me matar Ah, mas a gente dá alguma desculpa, mãe Ai, meu Deus Ai, tá, vamos voltar lá pra casa Se começou a chover, eu não quero ficar nessa chuva aqui, não Ai, filho, é chuva de verão Ai, já passou Tá, vamos lá, logo Ai, ai, tá, estamos chegando em casa já, mãe Ainda bem Tá, ô, filho Quando você chegou em casa, você falou que tinha ido fazer alguma coisa O que que você foi fazer? É, eu fui buscar comida, mãe Filho, você tá mentindo pra mim Não tô, mãe Filho, eu te conheço Eu sei quando você tá mentindo Eu sei quando você tá falando a verdade Eu sei quando você tá ruim Eu sei de tudo, filho Você pode ir falando aí Ai, que droga Ah, nada, você vai me falar agora Por que que eu não consigo mentir pra você Porque eu sou a sua mãe dor Ai, tá bom A verdade é que eu fui fazer cocô, mãe Ah, engraçado, né, filho Ai, a mamãe nasceu ontem Ai, você não acredita em nada que eu falar Não Ai, tá bom Eu fui atrás da pedra O quê? É, eu fui atrás da pedra Por que que você fez isso? Você tá louco? Não, não Eu tenho uma boa explicação Eu tenho uma boa explicação Ah, então eu quero ouvir Fala Ó, ó Ouvi bem Tá, tô ouvindo A gente não tem que pegar as três pedras místicas pra sair da ilha? Sim Então O que que eu pensei em fazer? Eu pensei em a gente ficar na ilha pra sempre Ai, que engraçado É, porque, sabe por quê? Por quê? O Mewtwo não consegue entrar aqui E já que ele quer uma vingança contra a nossa família Ele vai ter que vir até a ilha pra batalhar com a gente Se a gente não sair O mundo tá salvo Ah, tá aí o seu irmão e o seu pai que fazem parte da família mesmo? Não, mas eles querem uma vingança contra mim, mamãe Não é contra o papai mais Então se eu ficar nessa ilha Ninguém vai se machucar Então eu vou ficar Ah, tá aí Se por acaso eles pegarem o seu pai ou seu irmão e você estiver aqui O papai consegue proteger o meu irmão Ah, e se o seu pai não estiver em casa? Porque o seu irmão, que eu saiba, tá lá com a sua avó agora A vovó protege, ela tem um monte de high horn Filho Então faz assim, você volta então e eu fico nessa ilha Ah, que eu vou te deixar aqui sim Você não vai ficar aqui Tá, e tem uma coisa, mãe O quê? Eu achei a pedra O quê? E você não me falou nada? É, é, não Calma, ó, tá aqui Eu tenho a pedra do fogo Mas... Tudo bem Ah, você não me falou nada Você vem e me fala que você tem a pedra do fogo E não me fala nada Sim, mãe Sim, eu tenho a pedra E agora eu vou ficar aqui pra sempre E vocês vão embora Ah, você não vai ficar aqui pra sempre Por que não? Porque eu preciso te contar o negócio também Ai, ai O quê? Eu tenho a pedra da água E você não me falou nada? Você também não me falou nada? Ai